Continuaremos seguindo em frente, acreditando que é nos braços do Pai, que é nos braços do nosso Senhor, que nós temos sido tratados, sido cuidados, protegidos, abençoados e renovados a cada amanhecer. Que Deus venha abençoar cada um dos meus irmãos e agradecer a nós de nós Jesus. Hoje a minha alma agradece pela morte da cruz E a coroa de espinho que puseram em Jesus Glória a Deus Glória a Deus Não chores mais Salvador Meu Salvador Meu Salvador Salvador Oh 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 Obrigado.